Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Fleury, a operação é uma rede de saúde bem diversificada, rede de saúde eu digo porque a gente tem, além de laboratório, outras questões para expansão, ainda incipientes, mas outras questões. Um ano da fusão com a Eme Pardini, acabou de passar agora, que foi um pedaço grande da apresentação do primeiro trimestre de 2023, bem importante para o entendimento de sinergias e complementariedades quando a gente olha o futuro dessa operação. A gente teve, inclusive, no trimestre passado o review da fusão, de como é que está afetando e por aí, vai bem interessante ver. Está tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui a gente já tem o ano contra ano sem necessidade de ajuste, então a gente passa a seguir e analisar ano contra ano sem qualquer tipo de ajuste ali, por, ainda não tinha Eme Pardini, ou tinha um pedaço e por aí vai. Começamos com a estrutura acionária na tela, meio bagunçada por ser a do formulário de referência, eles ainda não atualizaram o site, está na tela para o pause, nada que chame a atenção também. A evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, com forte queda, que faz zero sentido, como a gente vai ver pela análise aqui, está a operação com forte evolução no operacional financeiro e com espaço para investimentos agressivos, muito espaço para evoluir. A gente começa com a abertura da estrutura, de tempos em tempos é bom ter a visão geral da estrutura da operação, da clareza do quanto o grupo cobre ali em áreas diferentes e segmentos diferentes e como é que é organizado. Nesse trimestre, a gente tem a abertura maior da informação do Lab to Lab, o business to business ali, quando eu presto serviços de laboratoriais para terceiros, parece ser foco de expansão operacional aqui, que tem visto a alavancagem derreter pela forte geração de caixa e evolução do EBITDA. Ela tem a lei para o pause, o Lab to Lab, para quem quiser ler, basicamente a gente tem uma operação que está gerando caixa extremamente agressivamente, melhorando a operação e a alavancagem simplesmente não está segurando, que é um problema bom para se ter. E isso aí está chamando agressivamente o investimento. Indo ao do Deugens, a gente tem a receita bruta com crescimento de 6,1% ano contra ano no trimestre, sendo 5,8% crescimento orgânico, a abertura dos crescimentos ali nas áreas que mais chamam atenção na lateral, o móvel, se não me engano, tem 20% ou alguma coisa assim. Na sequência, a gente tem a abertura da participação das unidades de negócio, no faturamento, para dar um pouco mais de cor, um pouco mais de ideia da divisão dos últimos 12 meses em setembro. E a gente fecha aqui a receita bruta com uma visão gráfica no tempo da evolução da divisão dessa receita bruta, atingindo maior diversificação no cenário atual, com forte espaço para a expansão do B2B, o Lab to Lab, que é basicamente a prestação de serviços laboratoriais para terceiros. A abertura do crescimento por marca e região na tela, só para a informação, a gente vê um crescimento mais forte em Minas Gerais, se não me engano, e nas regionais, especialmente, se não me engano, Santa Catarina, alguma coisa assim. Receita líquida com 5% de crescimento ano contra ano, a margem bruta vai a 28,4% versus 28,2% no mesmo período do ano passado, uma evolução robusta, continuamente melhorando, EBITDA, crescimento de 6,2% ano contra ano, a margem indo de 27,1% para 27,4%, novamente. Crescimento, atrás de crescimento, atrás de crescimento, melhoria, atrás de melhoria, ainda com muito espaço ali no EBITDA para ganho de sinergia. Lucro líquido com crescimento de 9,5% ano contra ano, com melhoria na margem, e aí vale a pena olhar a evolução nos 9 meses, para ver o forte crescimento da operação quando eu tenho um espaço maior de tempo. A gente tem ali uma evolução agressiva da operação consistentemente. Está tudo marcadinho ali com um quadradinho pontilhado laranja. A operação continua com forte disciplina na geração de caixa operacional, o que tem ajudado no derretimento da alavancagem, um problema bom de se ter, como falado antes, mas que deve ser remediado mais cedo ou mais tarde. A operação não está propriamente atuando aqui com a alavancagem ótima, certo? A gente tem um covenant em 3 vezes de dívida líquida sobre a EBITDA, não é de graça. A alavancagem segue com contínua queda, agora em uma vez dívida líquida sobre a EBITDA, ficando desconfortável para a operação. Eu vejo forte investimento contratado ou distribuição contratada. Ou a operação vai para cima e começa a investir mais agressivamente para trazer isso daqui para níveis mais altos, que casem ali com um ponto ótimo de alavancagem versus entrega operacional. E aí é um investimento que eu imagino que possa ser feito no Lab to Lab, uma expansão mais agressiva, ou então existe, veja aí, a possibilidade de algum nível de redução de capital da operação, de retirada de capital e distribuição para os acionistas, uma vez que, do jeito que está, a coisa está... A gente vai chegar aqui à caixa líquida logo, logo. O cronograma de pagamento extremamente tranquilo, com 3,6 anos cobertos pelo caixa. Vale lembrar ali, quando eu falo investimento ou distribuição de capital, qualquer uma das duas opções eu acho bem positiva. A questão não é propriamente o que vai ser feito com aquele dinheiro, confio na operação para investimento e vejo a distribuição de capital como uma saída ok se eles não veem espaço para crescimento. Mas quando a gente olha... O ponto não é propriamente a distribuição de capital, o ponto é eles estão em um nível de geração de caixa, lucro, posição no mercado que permite a eles fazerem isso. Essa é a questão. Está em um posicionamento muito positivo. Operação muito alinhada, está com forte crescimento engatilhado, assim como ganhos por sinergia, com mais investimento relevante ou distribuição engatilhado com o que a gente vê ali no cenário da alavancagem. Está o desconto no preço descasado. Na realidade, estou zero preocupado com o ativo. Se continuar derretendo, tenho forte interesse em aumento de posição. A minha posição está aqui do lado. O 14,01 foi uma dobrada de posição. Aqui a operação é um no-brainer, não exige muita coisa para justificativa, é muito rebuscada. Está o preço bem descontado, a compra do Grupo Pardini amplia horizontes, assim como os novos elos, assim como as frentes de inovação. E agora, a estrutura de capital muito leve, empurrando ali para algum movimento mais agressivo. Operação muito alinhada, agressividade no pensamento de longo prazo é algo bem positivo. Futuro promissor, a gente tem aí uma evolução contínua da tese. E dúvida! Dúvida estou sempre no Instagram, roubo e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nos próximos análises. Valeu galera, beijão!